Mergulhou, aliás o garçom ali do Rabir Vinícius Varela, o cara passou aqui fazendo pega no dique. Olha o que aconteceu. O carro ficou submersa nas águas do dique do Tororó. Uma equipe do SAMU foi chamada e prestou os primeiros socorros. O condutor do carro teve apenas pequenas escoriações e contou como o acidente aconteceu. Eu vim a 40, 45 km por hora e um cara no Ford Capreto, lembro bem, ele passou pelo meu lado com a camisa branca e ultrapassou. Tocou no lado direito do meu carro, bem na frente e eu subi o meio fio e caí dentro do dique. Tendo quase atropelado o rapaz, mas ele ainda me ajudou a sair de dentro do carro. Depois do acidente o trânsito no local ficou lento. O carro precisou ser guinchado. A conversa é o seguinte, as testemunhas do dique disseram que o rapaz estava meio chumbado. Eu não sei o que é essa expressão, chumbado, mas estava chumbado. O carro em alta velocidade. Se você passar com 40 km, eu dou minha vida, você não cai no dique de jeito nenhum com 40 km. Com 40 km, você freia tranquilamente. Ô, Juninho, acorda, Juninho, tá dormindo? Sabe o que é isso? Bebeu, dirigiu, o táxi de volta é o SAMU. Minha conversa é essa aí, tá bom? Deixa eu dar um cartão verde, pessoal do SAMU aí, do Salvar. Parabéns pelo trabalho. Adelson, hoje você complicou de vez com essa palavra-chave aí, viu? Cadê você? Cadê você?